O corpo de bombeiros encontrou hoje pela manhã o corpo do segundo pescador desaparecido no lago de Serra da Mesa, zona rural de Uruaçu. Ele tinha 52 anos. O corpo da outra vítima, de 83 anos, foi encontrado na tarde de ontem. Os dois homens desapareceram na última segunda-feira, depois de saírem para pescar à noite em uma canoa. A embarcação dos pescadores foi encontrada submersa a cerca de 50 metros da margem do lago. Então fica aí a confirmação. Ontem foi encontrado o corpo do senhor de 83 anos, hoje a outra pessoa que estava pescando com ele. Então foi um trabalho intenso dos bombeiros que infelizmente a esperança de encontrar alguém vivo não se confirmou, mas o corpo foi entregue para as famílias.